Odemira, no Baixo Alentejo e sua velha ponte em ferro, meus amigos. Vamos explorar essa cidade, à beira do rio Mira, que vai desaguar no Atlântico com muitas surpresas para os amigos e belas histórias do Baixo Alentejo. Estamos quase chegando no Algarve, mas essa cidade tem muita história que vale a pena ser relembrada para conhecer. Fique no canal, deixe o seu joinha, comente, participe, veja o que o Alentejo tem de bom para os turistas, meus amigos. São muitas coisas interessantes. Vambora? Obrigadão e para lá. No final tem mais fotos. Salve, amigos do meu canal. Muito bem-vindos para mais um vídeo. Ué, hoje estamos vendo as imagens de Odemira. Antes que vocês me perguntem onde fica, era uma cidade situada no sul de Portugal, às margens do rio Mira, no distrito de Bévia, no Baixo Alentejo, quase na fronteira com o Algarve. Fazer parte das antigas terras dos reinos Mouros, que muitas histórias já contei aqui no nosso canal. Então, prestem atenção, vejam os vídeos e descubram mais sobre esta bela cidade. Fazendo uma vírgula, que eu sempre faço, eu peço desculpas aos amigos do canal, mas eu preciso falar. Porque não adianta, a gente fica aí guardando essas coisas dentro de nós. E não dá certo, porque se a gente não fizer nada, se não nos unirmos para falarmos e deixarmos quietos, as coisas não funcionam. Por exemplo, eu fiquei muito abismado em saber que aquele meteorito que passou, riscou o céu lá de Serra Talhada, em Pernambuco, quase não foi divulgado no país. O que aconteceu? Será que as emissoras esqueceram? Ficaram com medo? Houve censura? Qual a opinião de vocês? O que vocês acham? Por que não foi notificado isso nos meios de comunicação? Outra coisa muito interessante que nós vamos falar. Agora, aquele Raul Lula no Jefferson, do PTB, deu de encarnar o espírito da fogueteira, que esses negócios estão me atrapalhando, exatamente. Encarnou a fogueteira e agora o homem virou o fogueteiro, está metralhando, falando um monte de coisa, pedindo, pelo amor de Deus, para ser preso. Falando mal de juízes, desembargadores, de políticos, eu não sei o que uma pessoa leva a usar termos churros, uma pessoa oculta, com faculdade, presidente de um partido, que exemplo ele vai dar para a juventude do partido dele, agindo como se fosse um velho bêbado que encheu a cara e está falando mal de Deus e do mundo. Não sei. Uma boa pergunta para vocês, quem for do PTB responda aí, porque olha, eu estou um pouco assustado com o falatório desse homem. Outra coisa que infelizmente continuamos na quarentena, hoje quando fiz esse vídeo é no dia 21 de julho, tenho a dizer para vocês que o Brasil já passou 2 milhões e 100 mil doentes, infectados, mesmo fazendo aquelas manobras para esconder as coisas, ocultando números, são 2 milhões de infectados, cara. É muita gente. E eu estava vendo aqui, eu não tenho certeza do número, porque eu vi mais 85 mil óbitos desde a primeira notificação. Meu, é muita gente. É como se uma cidade pequena do interior desaparecesse. Imagine quantas famílias estão chorando pelos seus mortos. É muito triste. O nosso presidente está meio calmo agora, depois que o Queiroz foi preso, ele andou levando um puxão de orelha. O ministro da saúde, que não existe ainda, continua não existindo. O ministro da educação que entrou, parou de dar problema. Mas lá teve aqueles vídeos que ele andou fazendo um monte de falatórios estranhos, também desapareceu, apagaram. Agora é assim, você é político, você vai entrar no governo, apaga a sua rede social, limpa seus comentários, limpa seus posts, apaga a conta do Twitter, cria uma nova, porque você será sabatinado pelo público. De mais, o que eu posso falar sobre Odemira. Odemira é uma cidade nas margens do Rio Mira, e ela é, supostamente, ela era para ser tão importante quanto Setúbal, Porto, Lisboa, Valença. Mas, por algum erro estratégico, por má administração, ela ficou pequenina. Ela não evoluiu. Apesar do Rio Mira ser navegado, e poderiam ter explorado o máximo essa cidade para que ela crescesse, aconteceu alguma coisa no seu desenvolvimento lá no passado, em que ela ficou, assim, estagnada. Então, eu vou deixar para a gente entrar lá no vídeo, vocês vão ver. Eu agradeço você que aguentou esse parlapie desse amigo que fala, feito o homem da banha da cobra, vendendo panos aí pelas ruas. Eu gostei de pedir a sua ajuda. Veja no final do vídeo, eu vou deixar uma hashtag lá para você. Publica essa hashtag nos comentários, e eu vou compartilhar o seu vídeo lá na comunidade. agradeço aí a sua participação, e espero você até o nosso próximo vídeo, falou? Muito obrigado, e até lá! Como muitas de nossas histórias do canal, Odemira é uma cidade muito antiga, ocupada pelo homem desde tempos primordiais. Você já conhece aquela lenga-lenga que eu falo sempre. Então vamos à frente. Antigamente, tinha uma ponte ferroviária em ferro, e um trecho que foi desativado, que vinha até Mira, e que nos fornece esta linda ponte em ferro para ser apreciada. Voltando àquela lenga-lenga do passado, Odemira está às margens do rio Mira. O rio Mira nós vimos no vídeo anterior, quando nós fizemos a nossa visita em Vila Nova de Mil Fontes, e é o mesmo rio, ele é navegável até este trecho, por isso que Odemira é importante. Como ele era navegável desde tempos primordiais, este era o ponto mais seguro para se construir uma cidade. Havia colinas para ter um castelo, havia montanhas que você tinha a visão a longa distância, até o oceano de um lado, e depois a planilha do lentejo do outro, em que favorecia a proteção desse trecho. Então, os povos antigos construíram aqui suas fortalezinhas, fortes, cidades fortificadas, e dominavam este trecho. Eu estou visitando agora uma quintinha, vocês vão ver as ovelhas, em todo lugar que você andar pelo Alentejo, você vai ver muitas ovelhas. E voltando à história, então, como era um lugar de fácil defesa, ele foi ocupado. Só que, quando o Dom Afonso Henrique reconquistou essas terras, por algum problema administrativo, algum problema de falta de interesse político, os donatários que receberam o foral desta região não tiveram tanto interesse em desenvolvê-lo. Então, apesar de ser um ponto estratégico, como Mértola, como Setúbal, como Lisboa, como Sevilha, como Porto, ele não desenvolveu. E aí, a cidade, com o passar do tempo, perdeu a população e virou mesmo uma vila. Então, o município agrega diversas vilas, inclusive a Vila de Ovinha, no caso, e nós estamos andando. Vocês viram lá atrás, naquelas fotos, as chaminés, muito características daquela região, viram as casinhas todas caiadas, devido ao calor. Essas fotos que vocês estão vendo no momento é uma batedeira de pão, galera. Alguém jogou a batedeira de pão na rua. Temos um transformador elétrico, que é diferente do Brasil, que ao invés de ser nos postes, é essas construções para proteger do tempo. Se você chegou até aqui no vídeo, aproveite, deixe seu joinha, comente, participe. A sua ajuda é muito importante para o canal, afinal de contas, este canal é feito para vocês. Agora vamos fazer mais uma jornada pelo Baixo Alentejo, vamos ver mais casinhas, vamos ver os moinhos de vento nas montanhas, restos de castelo, mais pontes, lagos, açudes, no caso, né? E vamos lá ver as chaminés que eu falei. Aqui estamos andando pelas casinhas, vamos avançar rumo ao sul de Portugal, que estamos indo para o Algarve. E aproveitando, se você quiser que eu compartilhe um vídeo seu no nosso comunidade, escreva no comentário, Odemira, que eu saberei que você deseja que seja compartilhado, beleza? Então vamos lá, vamos avante, que nós vamos ainda fazer uma homenagem, e eu já fiz uma pré-homenagem a dois grandes aviadores portugueses, no vídeo de Vila Nova de Mil Fontes, aos moinhos de vento que eu falei, tem muitos aqui no Baixo Alentejo. E esses aviadores, eles fizeram, foram um marco de aventura. de aventura. Eles viajaram, eu não sei se são 16 mil, ou 20 mil quilômetros, até chegar em Macau. Eles atravessaram todo o Mediterrâneo, padrão em diversos lugares, para se abastecer, houve problemas com o avião, eles tiveram que trocar o avião que se chamava Pátria 1, aí eles tiveram que arrumar o Pátria 2, porque o Pátria 1 foi a vida. E aí eles conseguiram chegar a Macau com uma grande festa. Então os aviadores que eu estou falando, é o Pais Glória e Sarmento. Esses foram grandes homens, meus amigos. Há o Pátria 1, que eles fizeram o raid ali, e foram até Macau, passando por diversas coisas. Essas são as fotos do Museu de Lisboa, lá tem um hidroavião muito parecido com o Pátria. Não sei se é o mesmo, ou se é do Sacavota Rural. Valeu, muito obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos